A ecoterapia é um método terapêutico que utiliza o cavalo em uma abordagem interdisciplinar, integrando os campos da saúde, educação e equitação. O valor terapêutico mais reconhecido da prática da ecoterapia associa-se aos estímulos ao sistema nervoso central e ajuste tônico em decorrência da busca pelo equilíbrio durante a montaria sobre o cavalo. No entanto, os efeitos da ecoterapia não se restringem ao campo físico. Ela também favorece novas formas de socialização, colabora para a autoestima e amplia a independência do praticante. Agora estamos aqui com a Marcele. A Marcele tem um irmãozinho chamado Álvaro. O Álvaro tem quantos anos? O Álvaro tem 11 anos. O Álvaro tem 11 anos e ele foi diagnosticado com? Retardo mental moderado e G40, que é a epilepsia. E aí, hoje você trouxe o Álvaro aqui. Você está conhecendo um pouquinho desse tratamento das crianças com os cavalos, com os animais. O que você achou quando você olhou para o primeiro momento o seu irmão com esse contato? O Álvaro é uma criança super carinhosa e ativa, só que ele acaba se retraindo com algumas pessoas. E ver o facinho dele para olhar para o cavalo e ver as pessoas com melhor tratamento, o sertanejo, que é o cavalo mais antigo daqui. Foi incrível, porque ver como essas pessoas se preocupam, atendem, é incrível. A experiência aqui não poderia estar sendo melhor. Você viu que ele conseguiu chegar próximo do cavalo, não ficou com medo. Como é que foi a reação do Álvaro? Assim, quando o rapaz chamou a gente para a gente se aproximar, eu fiquei assim porque o Álvaro, como você tem anteriormente, ele é meio retraído. Ele viu o cavalo e ele teve aquele receio de tocar, porque, sabe, a reação do cavalo. E não poderia ter sido melhor, porque ele começou com a fronte do cavalo, depois quando a gente foi ver ele já estava passando a mão no cavalo praticamente inteiro. E foi, está sendo uma experiência incrível, sabe, o carinho, o carinho que eu vi demonstrar não só pelas ações, mas pelo olhar do meu irmão. É, é espetacular. É difícil colocar em palavras, porque é incrível. É emocionante, né? Muito, muito, porque tem pessoas que têm preconceito, tem outras que elas retraem, tipo, nossa, não aproxima, não aproxima. E, para ver, às vezes a gente se acha tão melhor que as outras pessoas, que melhores mesmo que a gente são os animais, porque eles não têm preconceito e nem diferença. E, por mais que os sertanejos são os cavalos mais antigos daqui, ele simplesmente não olhou para o meu irmão com diferença ou pelo fato dele ser. Eu costumo dizer que o meu irmão, ele faz parte de uma categoria muito diferente, porque ele é especial. É uma pessoa, é um, não digo só pelo meu irmão, mas por tantas outras que estão por aí, sejam deficiência múltipla, PC, até mesmo pessoas com deficiência física. Mas, eles são iguais a todos nós. E, o trabalho que está sendo aqui realizado, além de ser um trabalho de inclusão, é um trabalho de amor, de carinho, é estabelecido uma ligação entre o cavalo e a criança, o paciente, no caso. É incrível. Gente, que emocionante, né? A pessoa já está emocionada. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida do Álvaro. Você está vendo como é lindo, como é emocionante as crianças terem esse contato com os cavalos, com os animais, seja qual for. Isso é importante, porque dá oportunidade a eles também de se sentir incluído ali e não se sentir nenhum preconceito, como a Marcele falou. Nos acompanhe. Eu gostaria que o comandante recebesse, em nome da cavalaria, que esse é a minha obra mais bonita, né? Tem que tomar em todos os gols. A terra é um mineral, a pôr-nos e a transformar. Agora eu estou aqui com o João Miguel, que é aluno aqui das sessões da ecoterapia. João, a sua mãe me contou que você está há um ano fazendo ecoterapia. Você gosta muito? Sim, eu adoro ecoterapia. Lá ontem, sábado, eu fui lá na escola de bombeiros me matricular. Você é bombeiro, soldado e policial e tudo. Meu Deus. Você é para a guerra. Você se apaixonou? Sim. Eu já sei de tudo que está pegando fogo na nossa floresta. É, os fazendeiros. Fala uma coisa para mim, João. A tua relação com os cavalos, como que é isso, João? Tu monta nos cavalos, faz carinho nele, como é que é? Faço carinho neles e monto um deles. Qual é o teu preferido, João? Tu tem algum preferido? Sim, é um desses grandões ali. Como é o nome? É um índio e o ravatá. Então depois tu mostra para mim como é que funciona? Tu vai montar para mim um cavalo para me ver? Sim. Então pronto. Agora, João Miguel, olha ali e convida as pessoas a vir conhecer aqui as aulas de ecoterapia, vir o desenvolvimento das crianças igual o seu. Olha bem ali e convida já. Um, dois e... Eu sou o João Miguel, eu sou aluno daqui da ecoterapia. Eu estou convidando todo mundo para vir aqui, para poder participar como soldados e policiais. E como esses soldados aqui estão participando. Então eu vou ser destinado a vir aqui. Agora dá um tchauzinho ali, João. Espera aí, eu não terminei. Não, não terminou. E aí eu me matriculei na escola de bombeiros e eu vou ser soldado de... Olha, o João Miguel vai ser soldado, bombeiro, polícia. Ele vai tudo, um pouco, né João? Aham. Agora eu quero um abraço, João. Dá um abraço. Dá um beijo aqui, um beijo. Agora dá um tchauzinho ali, João. Dá um tchauzinho. Tchau. Que agora a gente vai conversar aqui com a mãe do João. Venha cá. Como você se chama? Francesca. A dona Francesca. A dona Francesca, como é para a senhora prestigiar o desenvolvimento do seu filho, ver a participação dele, ver essa paixão que ele sente pela época. O Miguel, desde pequeno, ele tinha uma égua chamada Ruth, né? E a gente ia para o sítio e ele já tinha esse contato. Então, para ele era muito bom. E a gente viajou para Santa Catarina em busca de um melhor tratamento. E lá a gente foi conhecer a ecoterapia. Aí quando começou aqui, a gente começou a participar. Na primeira turma a gente não foi eleito, né? Tinha muita gente na frente. Aí ele agora vai completar um ano. Ele se relacionou muito bem com o cavalo. Quando ele às vezes está muito estressado, por exemplo, ele superou quase tudo. Mas não superou o medo de aranha e nem de fogos, né? Então, quando tem fogos, assim, dia de quinta, quarta-feira, esse domingo, a gente vai para o sítio. Aí é para ele ficar mais calmo. Então, ele leva a vida quase normal. Mas esse contato com os animais, principalmente com os cavalos, ajuda muito? Sim, ajuda muito. Acalma muito. Faz um convite para as mães. Vem conhecer aqui a unidade. Porque vale muito a pena esse contato. Porque existe ali um desenvolvimento muito grande com a ajuda dos animais. Sim, gostaria de convidar todas as mães que têm os filhos que precisam, né? Para que eles possam ficar mais calmos. Para que eles possam se desenvolver melhor, né? Porque a ecoterapia, o contato com os animais, faz com que a criança melhore muito, né? Enquanto as mães não conseguiram vaga, porque é um pouco de cada vez, né? Não dá para absorver todas as mães que precisam. É muitas. Então, eu aconselho, né? Que elas possam estar levando ele para conhecer, trazer para visitar, né? E colocar ele em contato também com outros animais, né? Que é muito importante. É isso aí. Então, eu aconselho. Então, eu aconselho. Eu aconselho aqui com o Capitão Kobayashi. Ele é o responsável pelo projeto da ecoterapia. E ele vai falar um pouquinho para a gente sobre esse projeto tão importante para as crianças que eu já me emocionei um pouco aqui, viu, Capitão? Eu já vi o quanto é importante as crianças terem esse contato com os animais. O quanto isso gera amor, gera uma atitude tão maravilhosa que a gente vê o brilho dessas crianças nos olhinhos delas. Capitão, seja bem-vindo à TV Impacto. É o quarto ano. Quatro anos que está comemorando hoje a ecoterapia. Isso. Hoje estamos fazendo o nosso quarto ano de aniversário. E é um projeto que começou com a luta tanto de militares envolvidos quanto da associação de mães, a PPNET, a prefeitura. Então, várias pessoas, entidades se mobilizaram para tornar isso real. E, graças a Deus, hoje estamos já no nosso quarto ano, fazendo aniversário. Já atendemos 45 crianças e, atualmente, estamos com 16. E o retorno é ver o testemunho dos pais, dizer o quanto as crianças melhoraram ao longo das sessões. Então, isso realmente é o que tem de mais gratificante. Capitão, como que funciona? São quantas sessões que cada criança faz? Cada criança fica com a gente para fazer 30 sessões. Todo o tratamento é acompanhado por uma fisioterapeuta, uma TO, todas com treinamento especializado em ecoterapia. E, após essas 30 sessões, que vai levar em torno de um ano, um ano e meio, ela deixa a gente para dar o lugar para outra criança. Como funciona a questão de quem está nos assistindo e tem vontade de vir conhecer aqui ou, então, de se inscrever? Como que funciona essa parte para incluir as crianças na ecoterapia? Quem tiver interesse pode vir na Cavalaria da Polícia Militar, no bairro do Maracanã, de segunda a sexta, pela parte da manhã. E pode vir com as crianças. Os pais podem vir conhecer, podem trazer os laudos médicos. Vai ter uma equipe especializada para atender e receber essa criança. Então, é isso. Acompanhem com a gente um pouquinho das comemorações do quarto ano da ecoterapia. Música Música Agora eu vou finalizar a matéria com o Cabo Ayrton e ele vai me contar um pouquinho sobre os cavalos são mansos, como que é essa relação nossa com os cavalos, Cabo. Bom, aqui a relação é serviço a diário, nós estamos diuturnamente trabalhando com os animais, a gente já tem um contato mais próximo com eles, uma relação de proximidade mesmo, que a gente faz o trato, dá banho, dá ração, ele vai criando uma amizade com o animal. Vai criando um vínculo? Isso. Mas aqui, existem aqueles cavalos que são os mais doces, os outros mais brabinhos? Com certeza, temos cavalos mais novos que ainda estão em fase de treinamento, que ainda não estão 100%, mais com o tempo ele vai adquirindo uma experiência. Esse aqui é o mais brabinho ou o mais manso? Não, esse está entre os machos tranquilos. Os machos tranquilos, como é o nome dele? Esse aqui é humano. Humano. Posso pegar um pouquinho? Humano, meu bem, se você é humano, você vai me entender, porque eu também sou humana. Gente, então, olha só, dessa forma que eu vou terminando essa brilhante matéria, tão emocionante, eu estou super emocionada com esse projeto da ecoterapia, viu, Cabo? É emocionante ver os olhos das crianças como brilham, tendo esse contato com os animais e com todo mundo aqui. Então, eu quero pedir para você curtir bastante essa matéria, compartilha, comenta, porque é tão importante você ter esse contato com os animais. E os cavalos, particularmente, parece assim que encanta mais, né, Cabo? Quando a pessoa começa a criar, para quem gosta de criar, é como se fosse parte da família. Inclusive, quando eles são descarregados, que já não servem mais para o serviço, é uma tristeza muito grande ter que abrir mão desses animais. Mas, infelizmente, tudo tem um ciclo, né? Tudo tem um ciclo. O que começa tem que terminar. Sim. Então, é isso. Então, eu já comecei a ver a matéria e agora estou terminando. E eu vou terminar aqui com o Mano. Tá, que eu já virei amiga dele, já perdi meu medo. Deixa eu ver se eu consigo virar para cá. Cabo? Posso ficar do lado dele? Humano! Olha só, gente do céu! Então, assim, eu vou terminando a matéria. Obrigada pela sua audiência mais uma vez. E até a próxima. Fique conosco sempre. Tchau! O Recanto do Amanhã chegou para inovar em serviços de jazigo, salas de velórios standard, salas de velórios com suíte de conforto e uma estrutura planejada com acessibilidade para melhor atendê-los, transformando momentos de despedidas em acolhimento, oferecendo uma experiência confortável e segura aos clientes. Recanto do Amanhã Cemetery Park, onde o conforto e o bem-estar vão além da vida. Tchau! 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 Tchau!